Olá, meninas! Bem-vindas no canal, meu nome é Cláudia, pra quem tá chegando agora, tá? E pra quem já é inscrito e pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? É com imenso amor e carinho que estou aqui de novo, eu vou passar outro videozinho de traçado de feita pra vocês. Eu postei um mini-vídeo aqui no canal, no Instagram, e vocês amaram. Então, eu vou passar todos os pontos que foi passado naquele mini-vídeo pra vocês, tá bom? Junto com vídeos de traçado de fita, vai vir pintura, vai vir peças pra cama, mesa e banho. Então, você que tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo se você gostar, é claro. É com imenso prazer e alegria que eu recebo a todas vocês, tá? Ah, no vídeo anterior, que foi desse pontinho aqui, eu esqueci de dizer pra vocês a medida da fita, tá? Então, a fita, eu coloquei no link abaixo, no link não, eu deixei no comentário, mas vou deixar aqui também pra vocês ficarem sabendo. É a medida da toalha, vamos supor que a toalha é maior ou menor, não importa, vocês vão medir a medida da toalha. Então, pra este ponto, é quatro medidas da toalha. Aí, eu venho aqui... Deixa eu pegar uma fita aqui. Aí, eu venho aqui, ó, meninas, e venho aqui, ó, um, dois, três, quatro, tá ok? Se o ponto for mais largo, vocês vão fazer mais largo, então, vocês vão usar outra meada de fita. Vocês vão colocar mais dois, é claro, que vai dar no total de cinco e meio ou seis. Depende muito do comprimento, da largura do seu ponto, tá bom? E hoje, meninas, o ponto de hoje vai ser muito fácil, vai ser o ponto lacinho, que eu amo, amo de paixão. Vou deixar passando aí fotos com ele, já de traçado, com esse pontinho, tá? Que eu faço pra complementar quando a trama da toalha é muito larga, então, eu faço um ponto assim, bonito, trabalhado, lá no meio. E coloco na ponta em cima e embaixo, esse ponto de lacinho, tá ok? Tem também um ponto gravata, que é um dos, eu acho que é o segundo vídeo do canal. Se vocês quiserem que eu esteja fazendo novamente ele com mais prática um pouquinho, aí eu faço novamente, repito o mesmo vídeo, tá ok? E o primeiro vídeo tem um ponto que muita gente reclamou porque não deu pra entender, então, eu vou fazer ele mais na frente. Então, eu vou deixar de conversar com a pessoa que adora conversar e vamos para o passo a passo. Materiais necessários, vamos escolher duas cores de fita, o nosso grampinho, o benito grampinho pra segurar, tá? A nossa fita, vamos precisar da nossa toalha, no caso eu tô usando esse tecido que é metalacê, se eu estiver enganada. Eu vou me corrigir depois e coloco aí nos comentários. Vou precisar do meu tic-tac, se vocês não tiver, vocês usam a tesoura com ponta e vamos precisar da nossa agulha de bordado, tá ok? Então, pra esse ponto nós vamos desfiar três. Então, eu vou deixar um espaço porque isso aqui não faz parte. Vamos supor que aqui é a toalha, ok? E vamos desfiar aqui três, no caso vamos desfiar quatro, tá? No cantinho aqui. Então, eu vou pular aqui um, dois, três, quatro e vou desfiar quatro. No caso, meninas, se vocês fossem fazendo a toalha de vocês, vocês estariam pulando só uns três fiadinhas pra começar, tá bom? Então, eu vou aqui, vou desfiar pra me marcar aqui. Eu vou lá, eu vou desfiar e vou ver aqui onde vai parar aqui. Isso aqui, pronto. Parou aqui, aí eu venho, tá ok? E desfio aqui os três também, desse outro lado. Pronto. Agora, eu desfio, como no primeiro vídeo, tá? Desse ponto de cima. E desfia toda essa trama aqui, os três. Então, desfia as três. Sempre a mesma coisa, meninas. Pega sempre as duas primeiras. Tem toalha que tem dois, assim, ó, dois fios. Mas tem outras toalhas que só tem um. Então, vocês sempre puxam os primeiros que tem. Depois, os que sobram, vocês puxam por último. Se tentar puxar os quatro ou os três de uma vez, não adianta, vai torar de todo jeito. Tá bom? Agora, deixa eu soltar esse fio aqui, que ficou preso. Pronto. Dessa forma aqui. Eu vou pegar o meu vermelho. Eu vou escolher o vermelho. Vocês vão cortar ele no tamanho da nossa toalha, que no caso é meu paninho. Mas vocês vão estar aí bordando na toalha. E vai introduzir a agulha do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Tá, ó. Deixa eu voltar. Passa primeiro aqui no fundo da agulha. Oxente, não saiu tua música. Passou, introduz aqui a ponta na fita, ó. Nossa, que fita forte. Aqui, ó. Dessa forma. E puxa. E aqui ela fica presa, tá? Aqui, ó, meninas. Nós vamos sair aqui fora. Logo no comecinho, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. E vamos passar a nossa fita com o lado direito para frente. Vamos prender. E vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos... Deixa eu pegar aqui. De uma forma que vocês entendam. Nós vamos deixar três e pega três. Deixa eu pegar aqui direitinho. Pronto. Aí, nós vamos deixar três e pega três. Nós vamos deixar três e pega três. Dessa forma aqui, tá, meninas? Deixa eu procurar o lado direito da fita. Pronto. Dessa forma aqui. E isso, a gente vai fazer todo esse desfiado dessa forma. Deixa três e pega três. Deixa três. Nós vamos fazer até um funkzinho. Deixa três, pega três. Deixa três, pega três. Dessa forma aqui, tá ok? A fita ficou enrolada. A gente vai e desvira e a gente toda. Eu vou fazer ela até aqui, tá? Para o vídeo não ficar grande. Mas é essa musiquinha aqui. Pega três, deixa três. Pega três e deixa três. Tá ok? Pronto. Aí, eu parei aqui, porque, ó, se eu deixar três e pega três, a nossa fita... Deixa eu mostrar pra vocês. A nossa fita, ela vai sair por cima. Tá vendo? Isso, ela não... Ô, gente. Então, ó, tá vendo? A nossa fita vai sair por cima, porque não tem o que pegar aqui. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos voltar aqui e vamos só deixar duas, pegar três. Aí, ficou uma traninha aqui, aí a gente vai... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Eu peguei... Em vez de eu deixar três e pegar três, eu só fiz assim, ó. Eu peguei dois, deixei dois, porque eu tinha que deixar essa aqui sobrando pra mim sair por baixo. Tá bom? Mesmo que o nosso lacinho aqui seja mais magrinho, uma coisinha, tá? Aí, aqui, nós prendemos... Dessa forma aqui e vamos para o nosso ponto de lacinho, tá ok? Vou trocar a minha agulha... Agulha, não. Vou trocar a minha fita por branco, sendo que vocês vão escolher a cor desejada, tá? Deixa eu tirar a parte do durex e vamos fazer isso. Deixa eu... Colocar aqui na mesma coisa, tá? Introduz, insere a fita na agulha, tá? Dessa forma aqui e vamos começar. Pronto, meninas. Agora, nós vamos tirar o nosso biquinho aqui, nosso prendedor e vamos passar a nossa linha agulha... Agulha... Pelo mesmo lugar da primeira fita vermelha e vamos prender os dois, tá? Vamos prender aqui, dessa forma aqui. Aí, agora, nós vamos pegar aqui, ó... Dessa forma. Aí, nós temos as primeiras três... É... Linhas que nós deixamos. Nós vamos colocar assim, ó... Da esquerda para direita por dentro... E puxamos. Dessa forma aqui. Deixa eu ajeitar a linha. A linha não, colega. Aqui, assim. Aí, agora, nós vamos vir por aqui por dentro, tá ok? Por aqui. E saímos fora. Dessa forma aqui, ó... Tá? Aí, nós não entramos aqui, nós voltamos por aqui, tá? Dessa forma e puxamos toda a nossa fita. A nossa fita, quando ela voltar, ela tem que estar com a esquerda virada para mim, tá? Dessa forma aqui. Aí, aqui, quando é voltar para cima, é por dentro. Tá? Não tem erro, meninas. Só esse aqui, esse passo a passo aqui. Deixa eu desvirar a linha aqui. Pronto. Aí, ó... Fez isso. Voltamos por dentro das três esfiadinhas. Cachorro da minha mãe tá danado. Pronto. Descemos. Subimos por dentro, tá? Ó, descemos por dentro. É muito bom de fazer esse ponto. Eu acho ele muito lindo. Ele vai formando uns lacinhos, sabe? Muito fofo. Ó. Aí, descemos por afiada e entramos por dentro desse espaço, tá? Não tem erro. Não tem erro, meninas. Desculpa aí, o cachorrinho da minha mãe tá chorando, eu senti na falta do pessoal, que saiu todo mundo. Então, aí, ó. Nós voltamos por aqui e descemos por o fio e entramos por o espaço, tá ok? Não tem segredo. Não tem segredo, eu vou só repetir, ó. Descemos por o fio, tá? Puxamos a fita, sempre com o lado esquerdo da fita virado para a gente. Ó. E agora, desci pelo fio e vou entrar pelo espaço, tá? Dessa forma aqui. Desse formato aqui que vai formando os lacinhos, tá ok? Eu vou terminar aqui e já volto para mostrar ela completa para você. Pronto, meninas. Cheguei aqui no final, tá ok? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir... O mesmo caso que nós desvinhamos a fita toda, tá? Deixa eu parar aqui para apertar aqui que está alguém me mandando mensagem. Pronto. Aí, a gente vem, puxa e aqui, ó. Tira o prendedor e volta dessa forma aqui, tá? Assim fica um acabamento tanto perfeito aqui, como perfeito aqui do outro lado, tá ok? Espero muito, meninas, que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Como eu estou fazendo esses pontinhos aqui nesse tecido para vocês, eu vou sempre estar colocando a capa com outra toalhinha, mas com o mesmo ponto para vocês verem o que vocês podem estar fazendo, tá? Um forte beijo. Não esquece de compartilhar se gostar do vídeo, tá ok? Fica todas com Deus e tchau!